Olá amigos da 12intes Brasil, uma prévia do que vai rolar no nosso leilão de hoje. Para começar muito bem, Chico Buarque, sinal fechado, vinil está lacrado, botei um outro plástico externo aqui por fora, que sempre coloco, e ainda acompanha o livreto que vem junto com o disco. Tá? A prensagem original aí, você até encontra aí, mas geralmente bem usado. Esse aqui está lacrado, é uma prensagem nova aí, e só saiu para assinantes do clube de assinatura aí, que pertence a esse disco aí, que é a Universal. Beleza? Chico Buarque, lacradão aí, vai rolar hoje no leilão, tá bom? Então, participem, que quem levar aí vai se dar bem. Bob Brown, charme lindíssimo, clássico. Olha o disco, ó. O disco está muito, muito, muito bom. É o single, com três versões, se eu não me engano. Tá? Aí, ó, produção do Babyface. Ficão, by Lemon. Esse aqui é um vinil amarelo, para quem curte discoteca aí, ó. Coisa linda, olha aí, ó. Discão, tá? Disponível aí no leilão para vocês, na capa original. Revelation, disco Revelation, que é mixado aí pelo... Cláudio Careca. Discão também. Mais um amarelo. Show de bola. Aí, ó. Aí. Coisa linda. Beleza? Rosana, o single da Rosana, com nenhum toque. A capa está nesse estado, mas o vinil está um espelho. E do outro lado tem a outra música dela também, que é lindíssima. Do nada para lugar nenhum. Vinil está assim, ó. Aí, ó. Muito bom. Jovem Pan Hits, volume 2. Cheio de sucessos. Aí. Simple Red, Aha, Pretenders, The Smiths, Prince, King Wild, entre outros. Flash Dance. Esse aqui nem precisa falar nada. Ainda está com encarte. Tá bom? Tem Water Feeling, Flash Dance, He's a Dream, aí, ó. Lady, 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 Joe Esposito. Enfim, discão. Sucessos da Rádio Manchete. Só tem música boa. Kiss, Try My Side, Shy Lights, Candy Girl. Esse aqui é um mega mix de clássicos. E tem vários outros sucessos aí, ó. Elton John. Tá bom? Fica a sonora bem... É... Coletânea bem legal aí com as músicas da Rádio Manchete. Spotlight. Não precisa nem falar nada. Esse aqui é bom do início ao fim. E tem a versão do Moscow TV inteirinha. Que é igual a versão do mix. Tá? Vários remixes bacanas aí, ó. Channel de Melody, que só tem aqui. Take My Brother Away, que só tem aqui. Tá bom? Do It To Me, a MVP. Entre outras. Tony Garcia. Bom do início ao fim. Barry White, Can't Get Enough. Aí, ó. Vários sucessos. Cheio de clássicos aí pra vocês, ó. Vamos lá. Hot Paredes, volume 2. Não precisa nem falar nada também. Coletânea boa demais. Lotado de sucesso. Aí. Tem até The Outfield, Bengals, The Jacksons, Two Live Crew, entre outros. New Kids on the Block, No More Games, que é o LP que só tem remixes. Todas as versões são remixes. A maioria aí, produção do C&C Music Factory. Aí, ó. Disco bem bacana. Coletânea da EMI, que é um promocional aí de gravadora, ó. Rockset, Sonya, Jorge Morolder, Paulo Abdu, Richard Marx e Sandra. Não precisa falar mais nada, né? Ainda tá na capa original da gravadora. Soft Music, coletânea também. Show de bola. Só tem musicão. Duran Duran, Big Thing, capa dupla. Esse aqui tem All She Wanted, tem I Don't Want Your Love. E tem várias outras músicas bacanas. Luiz Miguel. Esse aqui dispensa comentários. Se eu não me engano, também tá com encarte. Bom do início ao fim. The Best of Stylistics. Também a coletânea aí, cheia de sucesso. Bom demais. Araponga. Essa capa é um espetáculo. A trilha sonora não precisa falar mais nada, né? Aí, ó. Destacando. Aretha Franklin. Respect. E tem várias outras boas aí, ó. Ó, Sky High. Jigsaw. B.G.'s. Ih, bom demais. Jimmy Cliff. Tem vários excessos também, ó. Escão de reggae. Explosão, volume 2. Várias músicas bacanas aí, ó. Death Medley, do Grandmaster Rafael. Rap do Trem, tocou bastante. A Morte do Jack. E tem outras que só tem nesse disco aqui. Pra curtir e pra dançar, que tem o Rap da Felicidade, montagem do Mocochoque, entre outras, na capa original da época. Grandmaster Rafael, Gaiteiro e muito mais. Tem algumas que só tem aqui. Ainda tem a versão diferente da Trinéria aí, ó. Tá? E várias outras. Rap da Rocinha também, que tocou muito. E rap do funkeiro. MC Galo. Doze super sucessos. Coletânea aí, só com músicas de MPB e pop rock. Aí, ó. Afrodite, se quiser. Marina. Caetano Veloso. Zizipos, entre outros. A arte de Chico Buarque. Esse aqui é duplo. Só tem musical. Aí, tem todas as faixas na parte interna da capa. Deixei sem plástico aqui pra galera ver. Ó. Só tem música boa. Tá? Esse é duplo. O disco tá excelente. Milton Nascimento, Gerais. Bom também. Capa dupla. E ainda tem encarte. Nana Caymmi, bom demais. Marina Lima. Grande sucesso do Ray Konef. Menudo. Tem os compactozinhos aí também que vão rolar. Tô terminando de separar. E de skin pra decoração aí, ó. Show de bola, hein. Pra botar na parede, decorar seu estúdio. Ou aonde quer que você queira. Beleza? Seis horas. Leilão da Doze Índios Brasil. Não perde não. Hoje tem até descolacrado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.